Música Vamos começar um novo ano com uma nova mensagem para nossas vidas. O Baal Shem Tov, um grande, grande tzadim, grande rabino, contam que uma vez ele estava buscando alguém para tocar o xofar na sinagoga dele. Ele viu um aluno dele e falou, você, você vai tocar o xofar na minha sinagoga esse ano. O aluno, quando escutou isso, do grande rabino, mestre Baal Shem Tov, falou, mas quem sou eu? Eu nunca estudei as alachotas do xofar. Não sei as kavanotas que eu tenho que ter, as intenções, quando eu toco o xofar. O Baal Shem Tov se vira para esse aluno e fala, fica tranquilo, eu vou sentar com você e a gente vai estudar todas as alachotas, todas as kavanotas, as intenções que devemos ter no momento do toque do xofar. Foi então que o Baal Shem Tov sentou com esse aluno, dia e noite, passou para ele todas as alachotas, passou para ele todas as leis e os kavanotas, as concentrações que a pessoa deve ter no momento do toque do xofar. E o aluno ia escrevendo tudo, pegou uma caneta, um papel, começou a escrever tudo o que ele aprendia com o mestre dele, o grande rabino Baal Shem Tov. Chegou no dia tão especial, no dia tão esperado, Rosh Hashanah, estava lá esse aluno com o xofar dele na mão e do lado as suas anotações, tudo aquilo que ele estudou com o grande mestre Baal Shem Tov. Ele se preparou, colocou na teba o xofar, as anotações e chegou, começou a reza, o Baal Shem Tov do lado dele rezando e tudo. Quando foi se aproximando do momento do toque do xofar, ele já foi se preparando, deu uma lida naquelas kavanot e apoiou lá aqueles papéis do lado dele. Foi quando uma pessoa falou, está calor aqui na sinagoga e decidiu abrir as janelas da sinagoga. E nesse momento já iam tocar o xofar, quando de repente passa um vento forte e voa aqueles papéis com todas as anotações do aluno do Baal Shem Tov, tudo aquilo que ele tinha escutado, estudado, com o Baal Shem Tov, voa pela janela. Ele entra em desespero, já está com o xofar na mão, ele vai começar a tocar, mas as kavanotas, as intenções voaram tudo pela janela. Ele não sabe agora o que eu vou fazer. Ele entra em desespero e um pouquinho antes de começar a tocar o xofar, ele começa a chorar, ele fica tenso, ele não sabe o que fazer. Ele pensa em avisar para o Baal Shem Tov e agora, mas ele vê que não dá mais tempo. Vai começar, ele tem que entrar tocando o xofar e ele realmente, com lágrimas nos olhos, ele vai, fala brahá do xofar e começa a tocar o xofar. Depois da reza, o Baal Shem Tov se vira para esse aluno e fala você é uma pessoa muito especial. Agora revela para mim, o que você fez? Eu percebi que você tinha que tocar o xofar e eu vi, eu senti que lá em cima tinha um decreto muito forte para a nossa QI lá, mas através do seu toque do xofar, quebrou todos os maus decretos e foi decretado para a nossa QI lá só coisas boas. O que você fez? Perguntou o Baal Shem Tov para aquele aluno. O aluno então se virou para o Baal Shem Tov e falou, meu mestre, desculpa te avisar, mas na verdade eu não consegui fazer as kavanot, as intenções que você me ensinou no momento de tocar o xofar. Um pouquinho antes, alguém abriu a janela e voou todas as minhas anotações. Eu não consegui realmente tocar o xofar com as intenções que você me ensinou. Porém, eu entrei em desespero no momento que voou meus papéis. Eu chorei e pedi a Hashem me ajudar a tocar o xofar. Foi nesse momento que eu com lágrimas nos olhos comecei a tocar o xofar. O Baal Shem Tov então se virou para esse aluno e explicou para ele, eu te passei as intenções para tocar o xofar, porque cada toque do xofar abre um portão lá em cima. Com um toque a gente consegue abrir o portão da riqueza, outro toque a gente abre o portão do Shalom Bait, da paz. Com outro toque a gente consegue abrir o portão da sabedoria. Mas tem uma chave que é a chave mestre, a chave que abre todos os portões, que é o coração quebrado. No momento que você tocou o xofar, você estava justamente com o seu coração quebrado, chorando, com lágrimas nos olhos, você foi e tocou o xofar. Mesmo que você não pensou nas intenções que eu te passei, mas você realmente tocou o xofar do coração. E isso, para Hashem, foi algo grandioso, que conseguiu realmente quebrar os maus decretos e decretar para toda a nossa queilá um xaná tová um metuká. Um ano bom e doce.